O fato de estudar inglês com filmes faz parte do seu dia-a-dia? Quer dizer, você acredita que é possível aperfeiçoar sua compreensão e pronúncia com pequenos trechos de séries? Aprender palavras novas, expressões novas, verbos novos, estruturas novas, através de pequenas cenas de filmes é um excelente caminho para quem quer avançar no inglês. Sem contar o fato que também é possível aperfeiçoar o listening e também o speaking. Através deste método de estudo. Hoje eu estou aqui para te apresentar a quarta versão do e-book inglês com filmes. Até hoje mais de 800 pessoas já adquiriram as três primeiras versões do e-book inglês com filmes. Um material 100% online, contendo um vasto conteúdo baseado no método que eu utilizo para ensinar inglês no YouTube desde 2017. Hoje eu vou te apresentar tudo o que contém dentro do e-book inglês com filmes 4.0. Para começar, o e-book 4.0 é simplesmente um livro digital, ou seja, ele não é físico. Ele é um livro com formato em PDF. Um livro para você acessar, ler, estudar, através do seu computador ou até mesmo pelo seu celular. Ele contém 125 páginas, com 10 cenas de filmes detalhadas, página por página, frase por frase. As 10 cenas que contém dentro do livro, as 10 conversações, são divididas em várias páginas. Eu trouxe aqui algumas páginas deste livro para mostrar como que ele foi construído. O livro todo é padronizado da seguinte forma. Em cada página você vai encontrar a imagem da cena, olha só. A frase em inglês citada pelo personagem. Logo abaixo você encontra uma transcrição fonética, com símbolos do alfabeto fonético, para quem gosta de estudar a pronúncia 100% correta de acordo com a língua inglesa. Na linha de baixo você encontra uma transcrição aportuguesada, na qual contém em português como que cada palavra na frase é pronunciada, buscando chegar o mais próximo possível de como o personagem pronunciou aquela fala. E por último, no final da página, contém a tradução mais adequada para a frase. E se você avançar para a próxima frase da cena, na próxima página, você vai perceber que a conversa está dividida em várias páginas, onde cada página contém uma análise detalhada de tradução e pronúncia. Eu trouxe aqui algumas páginas para analisarmos juntos. Olha só, aqui na página temos uma cena do filme O Diabo Veste Prada. O personagem diz o seguinte, I can get another girl to take your job in five minutes. Percebam que nessa página nós temos a imagem da cena, lembrando que é uma imagem, não é um vídeo. Nós temos a frase em inglês citada pelo personagem, nós temos a transcrição fonética, logo abaixo a transcrição à portuguesada, e também a tradução da frase citada pelo personagem. Então percebemos que essa frase significa eu consigo outra garota para tomar seu emprego em cinco minutos. E se você analisar ali no final da página, temos um rodapé indicando para você avançar para a próxima página, na qual continuamos a sequência dessa conversa. E olha só, na próxima página ele continua a sua frase, One who really wants it. Então podemos adaptar essa frase para alguém que realmente queira. Então você percebe que o padrão dessa página é o mesmo da página anterior, frase em inglês, transcrições e a tradução. Avançando para a próxima página temos uma resposta da personagem. Ela diz, I don't wanna quit, that's not fair, que significa, eu não quero desistir, isso não é justo. Então perceba que dentro do livro, as dez conversações, elas são divididas em várias páginas dessa forma. Embora o foco do material seja o livro digital, juntamente com o livro eu estou disponibilizando uma aula para cada uma das dez cenas analisadas dentro do livro. E também áudios, vídeos das cenas, para você baixar. O e-book inglês com filmes 4.0 está disponível por apenas R$ 29,90. O acesso ao livro e ao material complementar é vitalício, ou seja, você terá acesso ao e-book 4.0 para sempre. O link para adquirir se encontra na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Se você é fã deste método de aprender inglês com filmes e séries, garanta já o seu. Qualquer dúvida, comente aqui embaixo ou me mande uma mensagem. Thank you very much. Tome together.